O acidente aconteceu hoje de manhã, bem no trevo, entre as avenidas Vereador Edmundo Cardilo e Bianucci. A batida foi entre um gol com placas de Belo Horizonte e uma moto de Poços. O motociclista teve ferimentos leves e foi levado para ser medicado no hospital da Unimed. O motorista do carro nada sofreu. A forma como aconteceu o acidente certamente será apurada.